Fala papai, Caiozinho Profissional aqui, esse é o Palpitacho Quadro, onde eu digo o que vai acontecer na rodada do Brasileirão. Hoje eu vou fazer aqui de uma forma diferente, não tive tempo pra gravar o vídeo, as produções aqui estão daquele jeito. E hoje vai ser assim, bom, primeiro jogo da rodada, agora às 16, hoje a gente vai ter 5 jogos, certo? Desculpa aí meu cabelo e meu dente aí do mocap, mas é isso mesmo, se acostuma. Futebol nem sempre pode ser bonito, às vezes ele tem que ser só objetivo. Hoje tem 4 jogos, hoje tem Fortaleza e Bahia, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, tem Atlético Paranaense e Botafogo, tem América Mineira e Corinthians, Valeime e tem Santos Internacional. Amanhã teremos 4 jogos, Fluminense, Bragantino, Grêmio e São Paulo, Palmeiras e Coritiba, Goiás e Cuiabá. E pra completar a rodada 9 do Campeonato Brasileiro, segunda-feira, Vasco e Flamengo Clássico Carioca. Vamos embora, já deixa o like aí, já se inscreve e tamo junto. Comenta aí, Caiozinho, seu cabelo ficou top, pode mentir. Vamos lá, Fortaleza e Bahia. Fortaleza e Bahia, palpitacho aqui no talo, Fortaleza jogando em casa. Fortaleza 2, palpitacho aqui no talo, Fortaleza 2, Bahia 0. É isso, Raposa e Atlético Mineiro, o Galo, que vem aí de uma derrota amarga pro Corinthians, certo? É, Hulk tá puta até agora, com pênalti perdido com o Cássio. Palpitacho aqui no talo, 1x1, 1x1. Atlético Paranaense e Botafogo, Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo será a primeira, rapaz, senti, primeira derrota do Botafogo no campeonato brasileiro. Vai ser nesse jogo aí. Atlético Paranaense e 1x1, Botafogo 0. Pode escrever. Jogo 4, Coelhão e Corinthians. Rapaz, sem clubismo. Palpitacho aqui no talo. Eu tenho certeza que o América Mineiro faz gol. O Corinthians tá 3 jogos sem tomar gol, mas eu tenho certeza que o América faz gol, porque o América lá dentro de casa é embaçado. Aloysio Boi Bandido vai deixar 1 no Corinthians, mas eu acho que sai. Palpitacho no talo, Corinthians 2, América Mineiro 1. Vamos pro próximo. Peixe Internacional, Santos e Colorado. Palpitacho aqui no talo. Santos 2 Internacional, Palpitacho aqui no talo. Jogos de amanhã, Fluminense e Bragantino. Fluminense faz tempo aí que não ganha, viu? Mas eu acho que vai ganhar nesse jogo. O Flamengo vai deixar gol nesse jogo aí, senti. Palpitacho aqui no talo, Fluminense... 3, Bragantino 1. Senti muitos gols nesse jogo. Enio e seu Paulo, o que eu queria que acontecesse... 6x0 pro Grêmio. São Paulo faz tempo que não perde, mas vai perder nesse jogo. Palpitacho aqui no talo, Grêmio 1, São Paulo 0. Palmeiras e Coritiba... Palmeiras não perde, é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Mas eu tô achando que nesse jogo também não vai perder, não. Por Coritiba, Lanterna do Campeonato, Palmeiras 2, Coritiba 0. Palpitacho aqui no talo. Goiás e Cuiabá. Goiás e Cuiabá. Palpitacho aqui no talo, Goiás e Cuiabá. Goiás 1, Cuiabá 0. E pra isso é a rodada clássico, Carioca. O que eu queria que acontecesse? 10x0 pro Vasco. Mas eu acho que Palpitacho aqui no talo... Se o Flamengo não ganhar esse jogo de 2x1, é 1x1. Mas como aqui a gente não pode ficar em cima do muro... Palpitacho aqui no talo. O Flamengo 2, Vasco 1. É isso, papai. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra Poca. Hoje teve que ser pocket. Assiste meu último vídeo. E clica aqui pra você assistir todos os resumos do Brasileirão. Tamo junto, papai. Valeu!